Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sinto a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito em coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar Atenção Quem bem pensou que ele sumiu? Dá a razão, bateu de frente Aprenda a respeitar Seu povo Demorou, é nóis, né Olha o bondinho passando Mas quando vê o bondinho passando Olha quem tá vindo ali É nóis Essa é mais uma produção Curtiu, DJ Eu vou fazer sucessagem Ai, 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 ai E o lance é o lance, traição é traição, romance é romance, amor é amor E o lance é o lance Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Para de falar que tu é minha namorada Que eu só te namoro na hora da cachorrada Nessa hora aqui, eu vou até que te amo Aquecendo o canovinha, ralando vai novinha Descendo o tom vai novinha, é bole de pusquica Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode se divertir Quem ama muito tempo não pode se divertir O bombonde do GV é o reino Despertar, o bombote do gengê Vou tirar tua vergendade O bombote do gengê É o reina Despertar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A partir de agora é com vocês Pra novinha que tão no paro que gosta de rebolar Vamos rolar um pouco de pudaria Vem que vem, vem devagarinho Que com 12 e 4 vou te lá sim Vem que vem, vem devagarinho Que com 12 e 4 vou te lá sim Bota com, bota com, bota sem raiva Vai com 12 e 4 vou te lá sim Vem que vemgew Vai novinha Assim tá gostosinha Ai 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 ui ui Eyes ai ai ui ui Bota com, bota com raiva Bota com, bota com raiva Má arte do sexo Bota com, bota com raiva Bota por paria Ela para um pouquinho O que é isso? Ela vira de frente e vem no ensino Calapara um pouquinho Ela vira de frente e vem assim Tá novinha, tá novinha, tá novinha Na arte do sexo, pode crer que eu não quero contar vantagem Quer amor, vai ter amor, quer sacanagem, vai ter sacanagem Quer sacanagem, quer sacanagem, quer sacanagem Quer amor, vai ter amor, quer sacanagem, vai ter sacanagem I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling